Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Heraldo, Deus abençoe o pastor Isaac. Esse pedestal aqui, ele sempre dá um... Versículo 2, versículo de número... Após, ainda vamos ler João, capítulo 5, versículo 39. Glória a Deus. Leamos a palavra de Deus. Diz assim, Provérbios, capítulo 22. Removas os limites antigos, não removas os limites antigos. Ainda João, Evangelho. Minhas orientações do nosso pastor, o pastor Isaac Luiz. Estamos em Assembleia Geral Administrativa. Eu tenho o saludo do Espírito Santo. Será feio que possam sentir algum conforto na boa ordem do padrão da igreja. Mateus, João, aliás, capítulo 2, versículo 30. Porque vós cuidais, ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Os irmãos podem tomar os vossos... Amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Deus preparou esta terça-feira na eternidade, em seu coração, através de seu beneplácito. Foi com a ajuda do Espírito Santo que adentramos a esta casa. Da mesma forma que adentramos aqui, muito em breve, com a ajuda do Espírito Santo, nos adentraremos também nas mansões celestiais. Todo pregador, não é o meu caso, ou toda pessoa que fala a palavra de Deus, ela fala com um propósito, ela fala com um intuito. Todos nós que fazemos o manejo da Bíblia Sagrada, temos algo em mente quando vamos abordá-la. Ela fala, primeiro, defender os bons costumes da igreja evangélica, saudáveis maneiras de servir a Jesus Cristo. Estou aqui com um exemplar do livro O Patriarca. Na página 144, este é o livro da biografia do fundador desse ministério, pastor Osmar dos Santos Moura. E eu quero ler. Outro dia, o pastor Osmar caminhava pelo vale do Urucuia, quando anoiteceu. Ele ainda não havia chegado ao seu destino, embora tivesse saído bem cedo de Unaí. O dia não foi suficiente, e aquela caminhada entrou pela noite adentro. Chovia muito e os rios transbordavam. Nessa época, década de 1950, 1960, chovia o mês inteiro. Qualquer chuva torrencial encheu os córregos e rios. Assim, com certa dificuldade, conseguiu atravessar o ribeirão do Roncador. Nesse tempo, não havia ponte sobre os córregos e rios, como se o caminho era muito arriscado. Está longe de alguma fazenda. Também não poderia pedir pousada, pois os fazendeiros, naquela hora, dividiam a onça naquelas paragens, e, por isso, era necessário tomar cuidado. Então, ele se aproximou de uma fazenda, pois entendia que os cachorros dali fariam a ronda da fazenda e as onças não que se podia ouvir o friccionar de seu maxilar. Sua roupa molhada pesava seus passos. A Bíblia, embrulhada num forro plástico, ficou intacta, nenhuma gota de chuva. O destemido missionário, como subir, escolheu lá em cima um dos galhos que jogou o mais aconchegante e aquecido, acomodado em subindo água abundante da chuva, com frio e com fome. Contudo, seu corpo molhado não apagou o fogo de seu coração. Amanheceu e, no horizonte, despontou a aurora de um dia chuvoso. O pastor querido, coração aquecido com o fogo do Espírito Santo, a alma renovada com a presença de Deus, não esboçou nenhuma reclamação. Estava ansioso por chegar à casa dos novos convertidos e vê-los renovados em Jesus Cristo. Ele desceu da árvore, regozijando de alegria no Senhor Jesus e continuou o seu caminho até a casa dos irmãos que o receberam com muito amor e entregaram-lhe um lençol para um trecho da biografia do fundador desse ministério, que, se não me falha a memória, hoje conta com mais de 10 mil ministros, todos credenciados, fora membros, presbíteros, diáconos, ele ganhou a primeira alma deste vasto campo e ministério para Jesus. Um homem que andava aí 70, 100 quilômetros, não pagava nenhuma quantia financeira ou lhe dar de qualquer outro tipo de retribuição. Esse é um trecho, uma passagem real da vida de um grande homem de Deus. Aí os irmãos, de repente, estão aí me perguntando por que eu li aí estas poucas linhas e disse aos irmãos agora há pouco que o tema era os limites antigos. Aqui eu entro no cerne dessa questão que eu queria levantar com o seu bom Ciso também. Em todas as partes e em todos os lugares, existe um constante crescimento, um constante evoluir de padrões morais. A sociedade está se comportando como dunas de areia no deserto, que agora estão em nossa frente alta, depois de hoje, e já estão sendo erguidas em outro lugar. É aquilo que às vezes a gente chama de miragem. A sociedade é inconstante, e essa inconstância, ela reflete a natureza do ser humano nesses últimos dias. E em toda parte, em todo canto que existe o ser humano, as mudanças vão ocorrer. E debrucei-me sobre minha biblioteca esta madrugada, buscando de Deus algo que eu pudesse falar aos irmãos. Três horas da manhã, eu pulei de pé e vasculhei alguma coisa. Minhas revistas da Escola Dominical de 2008, 2007, nada vinha ao meu coração, a não ser a palavra que vinha na minha mente o tempo todo. Enquanto eu orava lá em casa, aqui na oração de madrugada, na campanha, das cinco horas, a única coisa que vinha no meu coração era não remova os limites antigos. E não tinha mensagem para pregar, não tinha esboço, e indo e vindo, na fila do banco, ali esperando a minha vez, as palavras que recorcheteavam, no meu entendimento, eram somente essas, não remova os limites antigos. Eu comecei a olhar para os antigos, pessoas, seres humanos, e ao adentrar aqui na igreja, eu pude contemplar um pouco mais o que Deus estava querendo ministrar no meu coração. Essas paredes, esse chão, esta obra, este ministério, ele foi composto por grandes homens de Deus em todo o estado de Minas Gerais. Então, quando você chegou, e quando eu cheguei, aqui já tinham pessoas trabalhando. Não há nenhum demérito nisso, ou mérito para eles. Nenhum mérito para mim, e nenhum demérito para eles, porque a obra é de Deus. As almas foram conquistadas pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, não há nenhum privilégio, nunca vai existir um ser humano maior que a obra. O foco e o centro é Jesus. Eu só estou dizendo isso, eu vou falar algumas coisas aqui, e eu não estou buscando engrandecer o patriarca de maneira nenhuma. Eu estou querendo dizer aos irmãos que nós pegamos já uma obra completa, é uma obra, por assim dizer, bem estruturada, e nós, dela, não lançamos fundamento algum. Para nós entendermos, quando vamos construir uma casa, a parte mais difícil, a parte mais cara, a parte que mais judeia da mão de quem está trabalhando naquela obra ali, é o momento do fundamento, de cavar buraco em pedra, de quebrar pedra e jogar, e amassar pedra, e fazer o alicerce, esse é o momento mais doloroso, e também o momento mais caro, onde pede-se o cimento mais composto, o concreto mais caro, exatamente na medida que o engenheiro civil pede, e é caro, e custa. Então, parafraseando aqui, para este momento nosso, nós não pagamos quase nada de preço por essa obra. Então, o que sobrou para nós é mantê-la, é dar continuidade a essa obra. Mas nem por isso nós temos que deixar de observar os tempos e termos atenção com a mudança que ocorre lá fora na sociedade. Eu me lembro, no ano de 2002, quando o pastor Donizete, ali em Celso Bueno, ele pregava contra a rachadura na saia desse tamanzinho assim. E ali, as pessoas sorriam dele, as pessoas debochavam dele, porque ele dizia que realmente a pessoa ia lá para baixo mesmo, por causa do mundo. Alguns riam, outros não. Mas, com o passar do tempo, os irmãos vão entender o ponto que eu vou chegar. Com o passar do tempo, uma geração que não conhecia aquele tempo, e não conheceu aquele tempo, nasceu. São seres humanos, homens e mulheres, dentro da casa de Deus, com 14, ou 15, 16, 17 anos de idade, que cresceram dentro da igreja e sempre ouviram que... Sempre existia a rachadura na perna. Sempre ouviram e sempre foram ensinadas que alguns pregavam contra e outros a favor, mas não tinha problema nenhum. As coisas aconteciam naturalmente. Mas o que essa nova geração não consegue entender é que existe um limite, que sempre existiu um limite. Eles ouvem que existiu a rachadura, mas não entendem que era algo pequeno. Aí, compreende-se por rachadura assim, rachadura assim ou rachadura assim. É independente, é só rachadura, não se leva em conta o tamanho. Limite. O que é limite, por definição? Limite, por definição, no Aurélio, é uma marca que delimita até onde uma pessoa ou algo pode chegar. O limite, ele existe em todas as áreas da sociedade para que haja ordem, para que haja decência, para que haja respeito. O Código Civil diz que o meu direito, ou, aliás, o seu direito, começa em uma linha muito tênue aonde o meu termina. No limiar, no limite. Quando o meu direito termina, o seu começa. Ou seja, o meu direito e o seu direito compartilham que quase o mesmo espaço na lei, na sociedade, para que haja boa convivência. Os limites, eles são para o bem. Os limites, eles são para o proveito de toda a sociedade. Toda a sociedade vive livremente em paz quando se respeitam os limites. Limite essa marcação invisível que serve, como eu acabei de afirmar, para delimitar até onde alguma coisa pode ir. A. Adão e sua esposa Eva receberam autorização de Deus lá no jardim para comer de todos os frutos. Porém, não lhes era permitido comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Limite. Limite. O acusador, que é Satanás ou diabo ou antiga serpente, no livro de Jó, ainda no tempo que Cristo não tinha morrido na cruz do Calvário, ressuscitado e esmagado a cabeça dele, o acusador andava livremente. Ele ia e vinha com os anjos. Os anjos foram se juntar com o Pai da Glória e ele foi junto. O Pai viu ele lá e falou, de onde vens? Ele disse para o Pai, eu estava vagabundeando, eu estava rudeando a terra. E aí o Pai disse, você viu o meu servo Jó? Aí Deus dá de Jó um bom testemunho e o acusador fala, mas debalde, o Senhor deu para ele muitos filhos, o Senhor deu para ele muitos bodes, muitos carneiros, muitos cordeiros, muitas ovelhas, muitas riquezas, a esposa, ele só tem uma, é uma esposa sadia, as filhas são bonitas, muito fácil. E o Pai então diz, olha, então, toque em tudo de Jó, toque em tudo de Jó, arranca tudo dele. O Pai deu o privilégio do adversário moer Jó, mas diz, porém, não toque na vida dele. Limite. Os irmãos estão compreendendo que limite é uma linha invisível? É invisível, o limite é invisível. Você não vai ver a linha dizendo aqui, aqui é o limite, não tem na Bíblia, usando a parafrase aqui da rachadura da saia, não tem na Bíblia o tamanho que a saia tem que ter o rachado ou que não tem que ter. O cristão é que precisa se enquadrar em João, capítulo 5, versículo 39, onde está escrito, examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim, ou seja, testificam da minha vontade, daquilo que eu busco, daquilo que eu espero, daquilo que eu exijo de pessoas que vêm se chegar ou se adentrar na minha presença. Lá no Levítico, quando o sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, havia uma grande preocupação por parte deles em não mostrar as suas partes íntimas no momento da oferenda do holocausto, no momento da oferenda do sacrifício. Então, eles cuidavam para que não houvessem muitos degraus e cuidavam para que suas vestes fossem sempre cumpridas e talhares para que não viesse a ofender a santidade do Senhor naquele lugar. Então, quando a gente observa isso aqui, nós agora olhamos para o Egito. O Egito aprisionou Israel por um bom tempo. Depois de um tempo de paz e de bonança e um tempo de liberdade, morreu o governante e veio outro de uma geração que afirmou não conhecer o povo de Deus, nem quem era Zafenat e Paneia, nem quem era o Deus dos hebreus. Então, Deus permitiu ali, depois de muitas contas partidas, que um anjo da morte passeasse no Egito e ceifasse a vida de todo primogênito. A morte recebeu do pai essa autorização para entrar em cada casa, em cada lar e ceifar a vida de todo primogênito, exceto, exceto, naquela casa onde o umbral da porta tivesse marcado com o sangue do cordeiro. O que é isso? Limite. Então, os limites estão aí. Até agora há pouco, eu dizia para os irmãos que o limite é uma marcação invisível. Agora, eu já vos digo aos irmãos que existe também o limite visível. E qual é o limite visível? é o limite de Provérbios, capítulo 22, versículo 28, onde nós lemos, não remova os limites antigos que fizeram teus pais. E lá no Novo Testamento, diz que a igreja primitiva, ela prosperava, todos tinham em comum e, principalmente, o que imperava ali era a doutrina dos apóstolos. Eram os homens. A doutrina era dos homens. O costume daquela casa de oração, daquela igreja primitiva, era dos apóstolos, era dos homens. Agora, eu pergunto aos irmãos, os discípulos perdiam tempo para ensinar as pessoas como se comportar na casa de Deus? De maneira nenhuma. Havia um limite invisível e todos sabiam. Mas sabe por que esse limite existia? Porque todos eram cheios do Espírito Santo de Deus. Veja nós aqui, nesta nave dessa igreja, que buscamos a presença de Deus. Não precisa um estilista espiritual ou um fiscal do guarda-roupa alheio vir nos ensinar como nós devemos nos comportar na casa de Deus. Porque estamos em oração, nós estamos na escola dominical, nós viemos a terça-feira aprender da palavra de Deus através do pastor, nós oramos em casa, nós buscamos oferecer à sociedade um bom costume, uma boa maneira de servir a Deus, para que alguém consiga perceber que ainda a igreja está na terra. A igreja, ela precisa ser notada na terra. A partir do momento que a pessoa não tem mais o Espírito Santo, que a pessoa não está mais cheia de Deus, ela começa agora a se encher das coisas do mundo, é da moda do mundo, é comer das coisas que o mundo come, é beber das coisas que o mundo bebe, porque uma coisa eu tenho certeza, o ser humano tem uma sede de ser cheio o tempo todo, o ser humano quer consumir experiências, o ser humano quer, como uma esponja sugando água, o ser humano quer sugar informação, o ser humano quer copiar alguém, por isso que você e eu, nós, temos o privilégio de poder ser uma esponja que pode sugar a água da vida, a água da palavra, que limpa, que lava, que santifica o nosso ser, por isso que somos privilegiados por ser igreja, porque quando sentimos essa fome, essa sede, nós não buscamos no guarda-roupa das novelas, da rede de esgoto, nós não buscamos os palavreados que se falam na revista A, na revista B e na revista C, o nosso palavreado, ele é puro, é glória a Deus, é aleluia, é sem piada, é sem chocarrice, é sem palavrão e tudo isso, para glorificar o nome só de um, que é o Senhor Jesus que morreu por nós, é o motivo de nós estarmos aqui, é Ele, sim, é Ele. Após essas aplicações, práticas que eu acabei de inferir com os irmãos, poderemos ponderar sobre as três personalidades de um ébrio. Do Aurélio, pessoa dada ao vinho ou bebida forte, bêbado. Eu vou falar ébrio até o final, para que fique mais compacto e fique mais educado aqui na minha fala. Já estou quase terminando. Três, três, somente três personalidades da mente de um ébrio. Quem é o ébrio? Pessoa dada à bebida forte, ao vinho ou bêbado. Por que que eu escolhi somente isso aqui? Porque para sair em defesa do evangelho, educadamente, pregando a palavra de Deus, infelizmente, o adversário, ele levantou muitas frentes de ataque contra a obra de Deus. O adversário, ele não ataca só o bom uso, o bom costume, a boa maneira de ser da igreja, não. Ele ataca também nos hábitos alimentares, na forma de se alimentar, porque comer demais também é pecado. Tem muita gente por aí que saindo arroz pelo nariz e rindo do vizinho que o vizinho está bebendo bebida alcoólica. Está cometendo o mesmo pecado, mesma coisinha. Cá, 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 mas o vizinho bebe porque capota. A boca, conversando com a boca cheia, é, palavra de Deus. O jeito que ela corta para lá, ela corta para cá também. O ébrio, por quê? Eu disse, o porquê. A igreja está sendo atacada em todas as frentes. Onde você puder pensar que existe uma boa ordem, um bom costume, um bom ciso de ser, o adversário vai atacar. Isso é inevitável. Vinte anos atrás, o irmãozinho lá de Celso do Beno falava do rachadinho. Olha como as coisas estão hoje. Tem muita gente por aí distorcendo a palavra de Deus para que se possa, os crentes, os evangélicos, ingerirem bebida forte, tomar vinho, tomar bebida, cerveja. Não é difícil você achar por aí, na casa de A, o B ou o C, uma reine que sem álcool, os negócios sem lupo. Olha, para esses, eu vou citar a palavra de Deus. Um abismo, livro de Salmo, um abismo, chama outro abismo. Os irmãos sabem o grande problema dos entorpecentes? É que a sociedade condena pouco à maconha. É natural, é uma plantinha. Os índios usam, que maravilha, dá uma paz, todo mundo vive bem, ninguém briga. Só que é um entorpecente. A mente está sendo alterada por uma substância química que está na planta. Tem um médico ali, Rodrigo, a esposa dele não está, mas se eu estiver falando bobeira, pode vir cá a tomar o microfone da minha mão. Quando se mastiga, quando se seca, quando se toca fogo e manda aquela fumaça para dentro, você está alterando o seu estado emocional através de substância química. Chega um ponto que o cérebro, como o cérebro, a alma, é sedento por sempre sugar, por sempre querer mais, se encher de alguma coisa, chega um ponto que aquela plantinha não serve mais, aí ele salta para a próxima. não sei se é craque, não sei se é heroína, não sei se é cocaína, mas ele vai saltando, saltando, saltando. O que eu quero dizer com isso? É porque começa sem o álcool, com a cerveja sem álcool. Daqui a pouco, não está legal esse negócio. Aba a geladeira, coça a barriga, dá aquela olhada. Olha lá de baixo. Essas aqui não estão dando, não. E o diabo já começa a cutucar. Igual cutucou Eva e Adão. Vai comer da outra, vai experimentar outra fruta. Não é mais bonita, não é mais formosa, e começa o engano. Começa o engano, começa a distorcer a palavra, aí o diabo sopra, vai na Bíblia. Lá eles bebiam vinho. Olha, o vinho lá, na igreja primitiva, era morto. Quando havia vinho realmente alcoolizado, eram os hebreus inseridos em uma outra sociedade, em uma outra cultura. totalmente diferente dessa nota, dessa nossa cultura aqui atual. E estão distorçados. Eu estou falando disso aqui, do hebreus, porque eu quero falar de bebida. Quem garante para a Assembleia de Deus que daqui a 20 anos ainda vão cobrar que o presbítero e o diácono sejam não dados ao vinho? Porque para exercer um papel aqui de diácono, de presbítero, evangelista ou pastor, lá na Bíblia, diz que ele tem que ser marido de uma só mulher e não dado a vinho, não espancador. Quem garante que vai ter alguém para defender essa palavra daqui a 20 anos? Fernando, isso não vai acontecer, mas 20 anos atrás falaram que as coisas que acontecem hoje também não aconteceriam. E você vai ficar com a barba de molho só observando? Ou vai tomar uma posição nessa noite e começar a cobrar daqueles que estão sob o seu cuidado, aqueles que estão sob a sua responsabilidade? Não é papel do pastor da igreja ser o fiscal do teu guarda-roupa, do guarda-roupa daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Não é papel do ministério, nosso papel é pregar a palavra de Deus. Não existe forma de se vestir com decência dentro da casa de Deus, ali diretamente na palavra, mas nós podemos dizer que tudo tem o limite. Ninguém entra lá para ficar na frente de um magistrado, de um juiz, de um promotor mal vestido, de chinela vaiano, de short, ninguém vai a ré... Você pode ter matado mil pessoas, você não entra lá de camisa regata, você não entra lá mal vestido, mal trapilho, mal comportado, e lá você não conversa enquanto não te derem a oportunidade para conversar. Por que que aqui na presença do rei dos reis, do senhor dos senhores, às vezes está faltando um pouco mais de nós preservarmos o nosso bom uso e o nosso bom costume? Os irmãos estão vendo que dá para pregar sobre uso e costume? Sem medo, dá para falar do bom uso e costume sem medo, sem ferir ninguém. Eu estou mostrando para os irmãos por A mais B, que na verdade faz parte da educação da pessoa. Educação. Simples. Educação. Primeira personalidade do ébrio. Rapidinho. Ele é rico. O bêbado. O ébrio. O embriagado. Pela última vez. Ele é rico. Ele paga bebidas para todo mundo. Ele manda descer rodadas para quem ele não conhece. Ele abraça quem ele não conhece. Ele conta os segredos dele para quem ele não conhece, porque a mente dele está alterada. Aí, o que a Bíblia fala do rico? Claro que isso tudo aqui são paráfrases, são comparações minhas. O ébrio, ele é rico. Às vezes, ele não tem crédito para comprar nem na mercearia um pão e meio. Mas lá no bar, ele manda descer todas para todo mundo e quem ele não conhece. A Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí, eu te pergunto, tem a ver com esse rico aqui, com esse ébrio? Pondere você mesmo sobre a questão. Eu vou para a segunda personalidade dele. Ele é valente. O ébrio é valente. Ele peita todo mundo. Ele não respeita os limites antigos. Ele não respeita os bons costumes. Ele é o mais forte. Ele vence todos. Ninguém consegue deter ele. Ele é o maioral. Mas Jesus diz que quem vai herdar a terra são os mansos, são os humildes. Terceira personalidade do ébrio. Ele é brincalhão. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 23, diz assim, porque é bastante que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, bebedices e abomináveis idolatrias. Eu vou parar por aqui porque eu só tenho um minuto. Mas aqui diz, borrachices. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Está na Bíblia essa palavra, borrachice. Isso aqui é a terceira qualidade de um ébrio. Alguém que não está se enchendo da palavra, mas está se enchendo de vinho. A Bíblia fala, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele não está se enchendo do Espírito Santo, mas está se embriagando com o vinho, que aqui representa a felicidade do mundo. Aí está cheio da felicidade do mundo, só conversa, borracha, nada que fala, aproveita. Ninguém dá crédito e Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso para a igreja. Por que eu levantei isso aqui? Para resumir, estou defendendo o bom costume que o pastor Osmar instaurou, que ele recebeu de Daniel Berg, Gunar Ving, de Paulo Leivas Macalão e por assim diante, nós pegamos a carruagem no meio do caminho para empurrar para a frente. Que Deus abençoe o pastor Isaac e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe.